Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre por que os visuais de K-pop são tão importantes. Mas antes, dá uma focada aqui. Já se inscreve nesse canal, por favor, gente? Sim, gente, é muito importante. Não deixa de se inscrever nesse canal, comentar e dar like. Sim, ajuda a gente a chegar a 200k, melhorar nosso alcance. Então já engaja esse vídeo agora, por favor, antes da gente começar. Mas agora, o que a gente veio trazer pra vocês? Uma temática de curiosidade. Esse é um vídeo extremamente opinativo, tá, gente? A gente vai despejar nossa opinião em cima de vocês mesmo, realmente. Você tem todo o jeito de discordar da gente. A gente vai trazer informações aqui oficiais, obviamente, coisas que são fatos e dados que a gente já coletou ao longo dos 30 anos de história de K-pop, praticamente. Só que é um vídeo que a gente vai dar nossa opinião porque, assim, quando a gente entra no K-pop, a gente descobre uma coisa que nunca antes foi vista no A-pop, que são as posições de um grupo. Vocês pedem muita gente até pra gente trazer isso aqui pro canal, pra gente falar de posições de um grupo X e Y. Sim, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre todas essas posições, comenta aqui embaixo o que a gente faz. É, o desempenho desse vídeo vai ser um termômetro. Mas eu acho que, tipo assim, de todas as posições que existem dentro do grupo de K-pop, aquela que a gente acha mais esquisita, mais estranha e talvez até um pouco absurda seja a dos visuais. Sim, a gente se depara com o visual, a gente fica, ué, gente, mas dá uma posição pra uma pessoa porque ela é bonita? Eu não entendi isso aqui. Porque, cara, tá, por exemplo, a gente tem grupos do ocidente, pessoas que cantam mais que outras no grupo, né, que são mais carismáticas em programas de TV, por exemplo. Mas a gente não tem, tipo, divisão. Esse aqui é responsável pela dança, esse aqui é responsável pelo rap, esse aqui pelo vocal. E muito menos o bonito, entendeu? A gente não tem. Muito menos o bonito, entendeu? A gente não tem essas posições. E no K-pop isso é definido. Você vê nos perfis de cada pessoa, sei lá, main dancer, main vocal, visual, sabe? São posições reais. Então, onde que surgiram os visuals? Primeiro, pra você se tornar um vídeo do grupo, é uma posição designada pela sua empresa, tá, gente? Não são os membros que... A Isadora é mais bonita, ela vai ser... Não é assim que funciona. Então, é uma posição oficial de K-pop antes que vocês perguntem alguma coisa. Segundo, a gente tá falando da Coreia. A Coreia é o país mais homogêneo do mundo. Ou seja, a taxa de imigrantes, a taxa de pessoas que não são de ascendência asiática é quase mínima. Agora, com essa onda do K-pop, essa Hollywood crescendo, que as pessoas estão vendo, principalmente na capital, mais estrangeiras. Mas até então, literalmente, tinha pessoas que passavam a vida inteira sem ver pessoas como a gente, que são diferentes deles. Sim, e a gente sabe como o padrão de beleza deles é totalmente restrito. É uma caixinha. Porque se você não estiver dentro daquela caixinha, você é considerado feio pra eles. Então, o que que são os visuais? Eles são as pessoas que são mais consideradas dentro do padrão, dentro dos seus grupos. Sim, são pessoas que realmente se enquadram ali naquela coisa do rosto pequeno, do tipo de corpo, do tipo de olho, do tipo de boca. Tanto que ao longo da nossa história, como capopeira, a gente já consegue delimitar os próprios visuais, sabendo como é que o padrão coreano funciona, antes mesmo de saber quem é o visual oficial do grupo. Exatamente, a gente tá vendo um grupo e a gente fala, ah, isso aí é o visual, a gente vai olhar realmente era. Porque é só olhar mesmo e comparar com o padrão de beleza sul-coreano. Agora a gente vai contar pra vocês alguns casos notórios dos visuals de K-pop. E por que que essa posição, apesar de ser uma posição que causa muito estranhamento a gente ser deparada com ela pela primeira vez, é uma posição super importante e essencial pro grupo. E como isso de falar que visuals não deveria existir, porque são opiniões impopulares ou até populares de muita gente, é uma grande falácia. Não deveria ter isso. É muito importante. Não é só com base na futilidade que essa posição existe. Mas só porque a pessoa é bonita. Sim, ela não inicia por causa disso, mas por que que é tão cruçói? Por que que, tipo, você trabalhar bem a posição de visual dentro de um grupo pode literalmente fazer o grupo virar algo gigantesco? Pode mudar a história do grupo de verdade. A gente sabe que o K-pop não é só um estilo de música. Quando a gente se insere mesmo nesse meio, a gente vê que o K-pop é muito mais do que isso, é realmente um estilo de vida. Então, quando a gente pensa nas posições de K-pop, os visuais, eles são responsáveis não só pela pessoa mais bonita do grupo com base nos padrões coreanos. Ela é a pessoa que, se bem trabalhada, ela vai fazer campanhas de publicidade, ela vai participar de programas de variedade, ela vai atuar em algum dorama, ela vai fazer alguma ponta em alguma coisa, em algum programa de TV. Isso vai fazer com que a cara dele seja conhecida ou a cara dela seja conhecida pela grande mídia coreana, pelas pessoas na Coreia também. E isso pode alavancar a imagem do grupo, porque a pessoa, ela vai lá, ela não vai lá em nome dela, ela vai em nome do grupo. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que os visuais são portas de entrada pra um grupo de K-pop. E a gente tem história de vários visuais super notáveis dentro dos anos de K-pop. Dentre eles, a gente tem pessoas como o Siwon, do Super Junior, a Yuna, do Girls' Generation, a Dara, do 21, a Suryan, do AOA, a Naun, do A-Pink, o Minho, do Shiny, a Crystal, do FX. Todas essas pessoas são mundialmente conhecidas pelos seus visuais e por serem pessoas que ajudaram e muito a alavancar a popularidade de seus grupos, porque foram pessoas cuja empresa desenvolveu muito bem e trabalhou muito bem a posição de visual. A empresa tem que saber trabalhar muito bem essa posição, porque ela literalmente pode desflopar um grupo. Literalmente um grupo que veio de fora da Big 3 e um grupo que precisa de mais reconhecimento. Esse trabalho dos visuais literalmente pode mudar a história do grupo de verdade. A gente tem casos que isso já aconteceu e a gente vai dar exemplos aqui pra vocês. Um desses exemplos é o EXID. Quem é fã do EXID sabe que tem uma fancam específica da Honey que viralizou em todo o K-pop e isso mudou a história do grupo. O EXID estava literalmente na beira do desband. Eles vieram de uma empresa pequena, a Honey era visual do grupo, eles precisavam de uma virada pra fazer aquele grupo literalmente sobreviver, porque o grupo estava literalmente respirando por aparelhos. E a fancam da Honey, que é uma menina que agrada o padrão coreano, literalmente colocou as meninas em evidência gigantesca. E fez a Pendel, o Yari, se tornar uma das maiores músicas da história do K-pop. Um grupo também que tem o seu visual muito bem trabalhado é o EXO. Kai, ele é extremamente bem trabalhado. Ele já fez doramas, ele tá em diversas campanhas publicitárias. E muita gente conhece o EXO, conhece o grupo, através do Kai, ou porque viu um dorama com ele, ou porque viu ele no Outdoor, ou ele em uma propaganda e falou Gente, quem que é esse menino? Olha, ele tá nesse grupo de K-pop, que legal! E começou a gostar do EXO. Outro exemplo de dentro desse exemplo também, a gente tem o Tenyon, gente. O Tenyon era uma face, um visual muito grande dentro do NCT. A galera até fala que ele era muito explorado, porque ele tava em todas as unidades, tudo quanto é coisa. Mas querendo não, a cara dele era tão marcante dentro do K-pop, que hoje o NCT é um grupo milhão-celo, porque todo mundo é princípio. Ah, aquele brinco parece um anime. Qual que é o grupo dele? Qual que é isso? A gente sabe que não são só os visuais que fazem o grupo desflopar, mas é um fator muito determinante também. A gente tem inúmeros casos onde isso acontece. Inclusive, a maioria dos visuals, geralmente nem são pessoas que têm tanto destaque de linhas dentro dos seus grupos. E às vezes eles são super responsáveis pela popularidade crescente desse grupo. E por quê? A gente milita muito por... Tem que ter uma linha, tem que ter mais isso. Mas e os visuais que não são bem trabalhados? Será que se a gente não for explorar essa força também dessa pessoa que agrada visualmente, a Coreia, a gente também não teria um estilo de porta de entrada ali pra popularidade do grupo crescer? Um outro caso também que a gente tem de que levou um grupo a outro patamar... Sim. É a Sohyeon do AyoAi. Gente, a gente até fez um vídeo falando, né, sobre a carreira das meninas do AyoAi. Nesse vídeo a gente fala sobre a pose da Sohyeon numa propaganda de Sprite. Essa pose literalmente quebrou a Coreia, porque todo mundo, todos os idols, todo mundo imitando a pose. É maior que o K-pop. Não tem um idol que não tem tentado imitar a pose dessa menina. É a pose que amigas fazem em foto pra colocar no Instagram. É tipo, é a pose da Sohyeon no Sprite. E isso literalmente fez o grupo que já tava em ascensão acender mais ainda. E um exemplo mais recente também a gente tem do grupo SF9 e do April. Duas pessoas desses grupos, Roland do SF9 e a Naum do April, fizeram um dorama chamado Extraordinary You. A gente resenhou aqui no canal, by the way. É um dorama que realmente tomou muita proporção na Coreia. Foi um dorama que realmente alavancou a carreira dos dois e principalmente alavancou a carreira do grupo. Gagai, que foi o próximo comeback depois do dorama do SF9, ganhou o seu primeiro win. A gente tava na Coreia, a música tocava em todo lugar que a gente tinha. De lembrar, na artista arrepiada, lembra... Eu arrepio. Tanto que Good Guy era um hit na Coreia. Era. Tocava em todo lugar e a gente sabe que tipo, o SF9 não tinha tanto barulho na Coreia ainda. A gente tocava em todo lugar, ganhou o seu primeiro win, depois que ele participou desse dorama. E as meninas do April, que ainda tinham um pouco de dificuldade, principalmente nessa terceira, quarta geração, de colocar mesmo o seu nome ali em dúvida, de cravar. Com Lara Lillara, que foi o próximo comeback também depois de Extraordinary You, as meninas chartearam super bem no Melon. E até então elas não tinham, tipo, nenhuma música muito significativa assim, tipo, dentro dos charts, entendeu? A gente acredita isso estritamente ao fato que Extraordinary You resignou muito, principalmente com as audiências, tipo, jovem e adultas dentro da Coreia. Então, a gente vê como que isso é essencial. Quando a gente subutiliza o visual, é a mesma coisa que cortar as pernas de um grupo. Sim. O que que aconteceu? As pessoas viram o dorama, gostaram do dorama e gostaram dos dois. Falaram, vou procurar os grupos. Quando chegou nos grupos, viram que os grupos são extremamente competentes. E todas as pessoas do grupo são muito talentosas. A pessoa continua no grupo. Eu vou entrar nesse grupo por causa daquela pessoa, mas eu vou permanecer porque o grupo é incrível, como todos os grupos de K-pop, né, geralmente são. Tem também casos, por exemplo, a galera reclama muito que a Jisoo não é uma visual tão bem explorada dentro do Blackpink. Mas uma coisa interessante também é quando você forma um grupo full visual, tipo o Blackpink, todas, pelo menos dentro dos padrões de rosto e corpo, a maioria delas atende muito aos padrões coreanos. Então, apesar da Jisoo não ser aquela visual, tipo, isolada dentro do grupo, todas as meninas do Blackpink são muito conhecidas por fazerem campanhas publicitárias, por serem embaixatriz de marcas carésimas. Então isso também alavanca com a carreira do Blackpink ainda mais. Já não basta elas fazerem músicas ótimas e serem super talentosas e tudo mais, elas ainda têm essa força a favor do grupo. Todo mundo conhece as meninas pela música e também pelos visuais, entendeu? Então isso é muito importante. Mas nem só de coisa boa pode vir um visual, né, trabalhar um visual. Se você não tomar cuidado com o jeito que você trabalha o seu visual, pode ser um problema, uma lhe antena entre você fazer um bom trabalho e você não fazer um bom trabalho. E a gente tem aqui um caso mais notório desses, é a Suzy, do Missy. A Suzy, né, visual do Missy, ela realmente teve uma carreira solo que foi muito superior, tipo, ao sucesso do grupo. Porque ela teve tantos trabalhos solos, tantos doramas, tantos filmes, tantas coisas que a fama dela cresceu muito mais do que a fama do grupo. E a empresa não soube trabalhar isso pra o grupo subir junto com ela. Porque o interessante é você dosar. Você tem aquela pessoa que você sabe que pode alavancar um pouco o nome do grupo, então você pode utilizar bastante a imagem dela. O problema é que você tem que sempre dosar a imagem da pessoa que tá mais em evidência junto com o grupo. Então você traz a pessoa que você acabou com a história multimilionária e um dorama que vai superbombar. Mas depois você, imediatamente, dá um comeback pro grupo e coloca as outras membros em destaque também. O problema é que a Suzy tinha uma carreira gigantesca fora do Missy e dentro do Missy só dava ela. Ela era as thumbs, ela era o centro, ela tinha mais linhas. Então ela meio que, tipo assim, não era culpa dela, mas a J.Y.P. não soube explorar a imagem dela a favor do Missy. O que deveria ser uma arma pro Missy foi detrimento, porque as meninas, em termos de, tipo, popularidade, tinham muito menos do que a Suzy, entendeu? Outro caso também que a gente julga como, tipo, uma superutilização é o Jin do BTS. Sim, gente. O BTS não veio de Big 3, né, gente? Não, a gente sabe que eles tiveram que ralar muito pra poder chegar onde eles estão hoje, pra ganhar first win, pra chegar e ganhar The Sun, pra ganhar um tanto de coisa e tiveram que ralar demais. Só que a gente pensa que se eles tivessem dado um jeito de utilizar os visuais do Jin mais cedo, isso teria acontecido mais rápido. Se eles tivessem colocado o Jin pra fazer um dorama ou pra fazer mais campanhas publicitárias. Porque, gente, o Jin, a beleza do Jin quebra a internet. Sempre. Ele é o Cardor Guy, o cara da porta do cara, o cara do guarda-chuva. Ele tem visuais, ele tem takes que marcaram a história do K-pop. Então, se isso tivesse sido mais bem utilizado no início da carreira do BTS, eles poderiam ter alcançado isso muito mais rápido. Muito mais cedo. Tanto que, quando o BTS ganhou os prêmios na Billboard 2017, realmente eles se tornaram artistas mundiais, uma das coisas que ela amou com muita popularidade, principalmente no search do Google, foi ouvir ter ganhado o rosto mais bonito do mundo. Porque os visuais importam. Por exemplo, agora que a gente tá entrando nessa quarta geração do K-pop, exemplos que são super válidos de citar, porque tem dado muito certo. Você já ouviu falar de um grupinho chamado The Boys? Bom, o The Boys ganhou o Road to Kingdom ano passado, eles entraram muito em evidência depois disso. E, cara, dentro do The Boys a gente tem uma coisa muito importante que se chama a Visual Line do The Boys, o Triângulo das Bermudas do The Boys, que é composto pelo Juyong, o Hyangje e o Yangon. Gente, e se você tá acompanhando as premiações de final de ano, os programas de final de ano também... O TikTok! O TikTok! Você tá vendo que tem três pessoas aí do The Boys que não param de fazer Special Stages. Eles estão em todos os lugares. Eles fazem, tipo, três Special Stages em uma apresentação, tipo, em um programa, em uma premiação. E isso tá alavancando demais a carreira do The Boys. O Grand Reputation do The Boys só não para de crescer. Em geral, não tem muito edit no TikTok deles. Tem muita corrente. O grupo está realmente crescendo. Em um cenário onde a gente só se via falando de TXT, Stray Kids e Ateez, The Boys tá chegando então. É o cavalo negro, né? O azarão, aquele que a gente pensa que não vai ganhar a corrida e tá chegando de pé de igualdade com os maiores nomes da corrida. Então você fica tipo, por que será? Que músicas boas todos fazem? O The Boys já fazia antes. O que que tá acontecendo agora que o The Boys alavancou a popularidade dele? Ele tá trabalhando em cima daquilo que ele tem de mais forte, que por agora são os visuais do grupo. E aí a gente fica vendo aqueles edits do Joon, quem que é sonho maravilhoso e vai conhecer o grupo dele, não sai de lá, né? Porque o grupo entrega tudo que tem que entregar. Ele só precisa de alguém pra chamar. Conseguiram. Agora, um caso também que a gente tem aqui pra terminar a lista. A gente tá dando uma contraparte agora do que que foi deu certo, do que que deu errado, o que que tá dando certo com base no que já deu, o tipo The Boys e o que que pode dar errado com base no que já deu errado, que tem o caso Suzy masculina agora, que pode ser o Eunwoo. Vocês conhecem o grupo Astro, é um grupo que tá crescendo demais no cenário, eles debutaram já tem um tempo. E o Eunwoo, ele é o visual do grupo. Ele já fez um dorama lá em 2018, chamado Gangnam Beauty, My Ideas Gangnam Beauty, que foi um dos maiores doramas do ano. E fez o nome realmente dele crescer demais, junto com o grupo. Ele tá também agora num dorama chamado True Beauty, que, assim... Mais nova obsessão de Natiz. É o nosso vício, a gente fala disso o tempo inteiro. É um dorama realmente tá fazendo muito sucesso. Então o nome dele tá crescendo ainda mais. Ele tá sendo um visual muito trabalhado. O negócio é que, tipo assim, por exemplo, em My Ideas Gangnam Beauty, foi a primeira vez que ele fez um trabalho que despontou muito o nome dele, como a todo. Ele ganhou vários prêmios. E logo depois, eles deram um comeback pro Astro, e o Astro teve seu first win. Muito acertado. O negócio é que, tipo assim, agora o Eunwoo tá emendando trabalho só, atrás de trabalho só, o nome dele tá muito em evidência. E quando a gente vai olhar o que que tá acontecendo com ele versus o Astro, é o seguinte, a gente olha ele, ele tem 13 milhões de seguidores no Instagram, enquanto o segundo mais seguido não tem 2 milhões do Astro. Ele é mais seguido que o grupo. A própria conta do grupo. É, então... A questão é que tá tendo uma dificuldade aí de poder conciliar os trabalhos solos do Eunwoo com os comebacks e trabalhos em grupos dos meninos. Que o ideal é você alavancar o grupo junto com aquele... É como se a pessoa fosse um foguete que tá empurrando o grupo pra cima, mas o grupo tem que ir junto. Sim, você tem que dar o trabalho solo, mas ao mesmo tempo você tem que dar um comeback. Aí dá, trabalha um pouquinho, mas eu só dá o comeback pra poder o grupo ir crescendo, todas as... Todo mundo do grupo ir crescendo junto. É um caso Suzy ainda? Ainda não. Não, não. Pode nunca virar assim, mas é só pra gente alertar como que isso... A história pode se repetir, então eles têm que melhorar um pouco essa coisa das provas. A gente sabe que o Mumbi tava afastado, ele teve um problema de saúde, depois voltaram, então eles não tiveram tanto tempo de trabalhar vários comebacks de uma vez no ano passado pra esse. só que eles têm que trabalhar agora melhor e aproveitar principalmente esse hype do True Beauty pra alavancar o Astro, que pode ser letal. Eles têm que aproveitar assim que acabar a True Beauty, já vim com o comeback do Astro, porque tá todo mundo com o Uno na cabeça. Sim. E a gente vai falar, meu Deus, olha ali o Astro, ele vai fazer comeback. Não, assim, ele vai ser tipo nenhuma porta de entrada, uma mansão de entrada pro Astro. Porque o tanto que esse Dorono tá fazendo sucesso, então o que eles têm que fazer é dar um comeback e outra. Nesse comeback, ele tem que dar destaque pros outros membros do grupo. Exatamente. Nada adianta colocar só o Uno no centro. Porque não é isso. O outro adiantado é pra organizar os outros indivíduos do grupo. Você entra por um e se apaixona por todos. Exatamente. Essa é a meta. Gente, olha, esse é um vídeo opinativo, como a gente falou. Nada que são dados extremamente oficiais, mas a gente olha aí pela história e pela coisa que a gente já tem de 20 anos de K-pop e a gente consegue fazer um balanço que é uma falácia, sim. Os visuais são muito importantes e quanto bem trabalhados, eles são tipo o make or break de um grupo. Sim, eles podem mudar a história de um grupo, sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se inscreve nesse canal, manda adiante pra quem queria entender. Ou já tinha essa dificuldade de aceitar essa posição, espero que agora vocês aceitem ela de bom grado, porque ela é muito especial e importante. Abraçem seus visuais e trabalhem eles gentilmente. Eles não são plantas que não sabem cantar e são só bonitos. Eles são extremamente importantes e a maioria deles são extremamente populares, tá bom? Então é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anião!